A França intensificou medidas de combate à pandemia. O endurecimento das regras acontece após o aumento de casos de coronavírus causados pela variante Ômicron. O uso de máscaras já foi ampliado e será colocado em votação em um projeto de lei para restringir a circulação de pessoas não vacinadas na França. Hoje será votado um passe de vacina obrigatório para locais e transportes públicos. O passe será dispensável somente para o trabalho e acesso a serviços sociais e de saúde. Se aprovada, a lei entra em vigor no próximo dia 15. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.